Música Cuca escalou o Santos recheado de garotos de olho no jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Grêmio na quarta-feira. A proposta era clara, se fechar com nove jogadores atrás e deixar Marcos Leonardo na frente para segurar a bola quando possível. A estratégia funcionou nos primeiros 40 minutos de jogo, período em que o Peixe sofreu poucos sustos e incomodou em alguns momentos. Mas o gol de Gerson aos 41 minutos do primeiro tempo obrigou a equipe a voltar do intervalo um pouco mais aberta e deu no que deu. Música Música